Olá, meu nome é Márcia. Hoje eu quero falar um pouquinho dessa pessoa especial, maravilhosa, que é a Andressa. Conheci a Andressa através das redes sociais. Eu tinha perdido sono uma madrugada dessas e resolvi mexer nas redes sociais para ver se o meu sono vinha. E nessa eu entrei no Facebook e vi um vídeo da Andressa que me chamou muito a atenção. Esse vídeo falava de um assunto muito importante para mim, que eu estava com a recém aberta uma loja física, que eu tinha loja em casa, e resolvi... estava vendo que tinha muita coisa que estava precisando fazer uns acertos, uns ajustes. E o curso dela me dava essa oportunidade. Fazia com que eu via que ali eu tinha que mudar algumas coisas, principalmente nas compras. Eu estava... o meu estoque estava ficando muito grande e eu não estava sabendo comprar. E o curso... aí no dia seguinte eu entrei em contato com a Andressa, no dia seguinte que eu tinha visto esse vídeo no Face, eu entrei em contato com a Andressa e a Andressa me falou desse curso, que ela estava abrindo vagas para esse curso de moda de sucesso pró, que seria muito interessante para mim. E de fato, é um curso maravilhoso. Eu vi o conteúdo e me interessei muito, porque é um curso principalmente para quem está iniciando e para quem já está no mercado há mais tempo também, que sempre tem algumas coisas que a gente precisa... que a gente às vezes não percebe, a gente não nota que está fazendo errado. E o curso da Andressa, ele é muito prático, ele é muito fácil de entender. E a Andressa é uma pessoa maravilhosa. Sempre que você precisa de alguma informação, é só entrar em contato com ela, que ela já responde, ela já te auxilia. E eu indico muito esse curso. Esse curso é maravilhoso, esse curso é um curso que me trouxe muito... me trouxe muita informação positiva, muita informação preciosa. É super indico, vale a pena fazer. Vocês não estão... eu não sabe o que estão perdendo. Não fazer esse curso é um desperdício, viu? Então, eu vou fazer esse curso.